Olha, após a situação de intoxicação alimentar de professores durante a jornada pedagógica de Jacobina, o município disponibilizou atendimento não só na rede pública, mas também em empresas particulares. Aqui em uma das clínicas da cidade estamos na companhia da dona Antonieta Carneiro, mãe de uma das vítimas que está passando mal aqui no atendimento. Augusto, nós estamos assim, buscando uma explicação, sabe? E nós estamos aqui nesse momento reivindicando uma assistência, entendeu? Porque a situação é difícil, nós sabemos que as clínicas não estão dando conta do atendimento. Até o momento minha filha passou pela UPA uma vez, passou pela clínica Santa Bárbara ontem, hoje já está passando por outra clínica sem sinais de melhora. Então isso está me deixando muito aflita, preocupada e nós precisamos, nós exigimos assim uma assistência. Não só eu, eu acredito que a maioria dos pais que estão aqui, porque quem está passando por esse momento sabe o que nós estamos falando, o que nós estamos reivindicando. Então nós precisamos de alguma solução, alguma assistência, uma assistência devida. Até o momento não foi feito nenhum exame, minha filha não fez nenhuma ultrassom abdominal, não fez nenhum exame de sangue, entendeu? Então a gente precisa, precisa que urgentemente seja feita alguma coisa para que ajude a situação das famílias desses professores. Sabemos que na situação dessa, de ambas as partes do município, do restaurante que foi interditado, o alimento foi enviado já para análise no LACEM em Salvador, não se quer uma situação dessa, mas como se evitar na sua visão um fato como esse que causa tanto desagrado a tantas pessoas, já se falam aí em média 300 pessoas, porque não só os professores, mas os clientes também desse estabelecimento. É necessário fazer alguma coisa, a gente pede até, eu mesmo queria muito que o Estado, que um secretário de saúde do Estado fizesse alguma coisa, né? Que houvesse uma intervenção do Ministério Público, uma intervenção de alguém do Estado para realmente nos dar uma resposta do que foi que aconteceu. Porque, olha, os sintomas são muito graves, são sintomas, assim, terríveis. Minha filha não dorme, não se alimenta, entendeu? Ela não consegue comer nada, porque diz que quando desce até a água, desce doendo, é como se fosse algo muito sério que afetou desde a boca, começou pelo esôfago, estômago, intestino. Então, a pressão baixa, ela já teve febre, está tomando antibiótico e não está resolvendo nada. Então, precisamos de uma solução. Ela que esteve ingerindo estes produtos, ela acredita de qual partiu? Por que foi oferecido nesse almoço o feijão, o arroz, a salada, a maionese, a carne? O que é que ela comenta? Ela, assim, ela acha que não tem como identificar o que foi o causador, né? Porque teve pessoas que não comeu essa salada, porque a gente sabe que a maionese, né? A maionese é causadora de muita coisa, né? Mas ela acha que quem não comeu a salada com maionese também passou mal. Então, é necessário que haja uma, assim, uma intervenção, que haja realmente uma pesquisa detalhada para descobrir o que foi, porque não tem como a gente dizer que foi algo, né? Não tem como. Foi a comida realmente, agora não se sabe o quê. Qual a idade da sua filha? Sabemos que no setor da educação existem pessoas já com a idade avançada. Já se caminha praticamente para oito dias e essas pessoas, se não tiveram um bom acompanhamento, começam a ficar desidratadas, porque já o tempo está passando e precisa realmente de um acompanhamento especial. Exatamente, porque, assim, a pessoa com diarreia, minha filha está com diarreia desde a terça-feira. Muita dor abdominal e nada resolve. Toma água de coco, toma soro caseiro, toma toda a medicação que os médicos passam e nada. Então, ela tem 36 anos, quer dizer, é uma pessoa ainda jovem, mas mesmo assim, você olhar no semblante dela, ela já está desidratada, que ela já está de olheira, entendeu? E por mais que a gente insista em tomar líquido, mas até a água que toma vomita, então, a pessoa vomitando com diarreia, infelizmente, a pessoa não aguenta, não tem condição. A pressão baixa toda hora, então, as famílias, eu acredito que não só eu, mas tem muita gente, muito aflito com a situação. Com imagens de Luiz de Jesus, Augusto Silva, para o programa Rota da Notícia.